Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Ontem, contra o Esportivo Ameliano, o Atlético jogou numa nova formação tática, né? Então, a gente vem pra cá pra conversar, pra entender se foi uma formação que deu certo, que não deu certo, os pontos positivos, os pontos negativos, e principalmente, como nessa formação a gente conseguiu ter nossos jogadores mais talentosos, mais próximos, e isso influenciou muito na construção do resultado, na construção dos gols do Atlético. Beleza? Eu vou pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal, é muito importante sua inscrição pra gente cada vez ganhar mais público, pra cada vez a gente ter nosso conteúdo chegando pra mais gente, então, conto com essa moral da parte de vocês. Acabei de perceber um erro aqui, não foi lá o link, foi o Bento no jogo de ontem, né? Então, dá pra dar uma arrumada, mas o time... Pedro Rocha, caraca, eu tô ficando idiota. Mas vamos lá. O time ontem foi basicamente esse. Bento, Pedro Henrique, Thiago Heleno, Matheus Gamarra, aí os Alas, Esquive e Godoy, a volância com Alex e Fernandinho, Zapele, Mastriani e Canopi. Na teoria, um 3-5-2, e foi realmente isso durante boa parte do jogo. Você tinha os jogadores subindo, né? Na sua grande maioria do tempo, o Atlético optou jogar com uma linha bem alta, o que botava muita gente no campo ofensivo, mas isso acabava gerando algumas questões defensivas. Por quê? Esses três zagueiros, Gamarra, Thiago e o Pedro, eles acabaram ficando muito expostos. O Atlético tinha basicamente um bloco ofensivo de sete jogadores, né? Que eram os dois volantes, Zapele, Godoy, Esquive, Mastriani e Canopi. E eram os jogadores que tinham muita dificuldade de fazer a transição defensiva, principalmente por causa dos volantes. Porque, na teoria, você liberava Esquive e Godoy, Na teoria, você deixava Esquive e Godoy virarem basicamente pontas. Aí você tinha Godoy e Canopi revezando ali quem via por dentro, quem via por fora, Esquive e o bem aberto pelo lado esquerdo. Aí você tinha Zapele e Mastriani por dentro. Você tinha Alex e Fernandinho, que não marcavam ninguém. A transição defensiva do Atlético foi muito comprometida por esses dois. Era difícil ter ritmo com esses dois caras, e na hora de correr pra trás tinham muita dificuldade. Então, em muitos momentos, o Atlético defendia a inferioridade numérica com Gamarra e Thiago Eliano e Pedro Henrique. Aí, se você tirou a conclusão que o Atlético foi um time que defendeu mal nesse esquema, você tá certo. O grande ponto é ter uma explicação pra Atlético ter defendido mal, que foi o mal desempenho dos nossos volantes. Eu acho que se já tivesse um Eric ali, se só tivesse um Filipinho ali, desde o início, o Atlético teria sofrido bem menos defensivamente. Acho que o Alex e o Fernandinho não podem jogar juntos. São jogadores que não entregam com um jogo sem bola ao ponto de a gente confiar em liberar os laterais, a gente confiar em ter um bloco ofensivo com mais gente, acreditando que eles vão defender bem ali o setor, acreditando que eles vão proteger bem ali o setor, porque não vão. Aí a gente volta pra um roteiro que a gente viveu muito na temporada passada, que era um Atlético que produzia, mas um Atlético que deixava a defesa muito exposta. A questão é que na temporada passada a gente tinha Vitor Bueno, Zappelli e Fernandinho, que são jogadores que vão criar muito, são jogadores que vão te oferecer muitas possibilidades ali. O Alex já não é esse cara. Criou uma chance ou outra, mas não é esse cara. Então, acho que o grande ponto fraco do Atlético acabou sendo Alex e Fernandinho, o que acabava expondo demais a defesa, sabe? Eu acho que se a defesa tivesse menos exposta, era natural que o Atlético controlaria até melhor o jogo, controlaria melhores ações. Tivemos muitos momentos ali com posses de bola muito longas do time adversário, algo que a gente não pode permitir. Teria que pressionar um pouquinho melhor, teria que recuperar um pouquinho essa bola com mais velocidade, beleza? Isso foi o ponto negativo. Quero falar sobre o ponto positivo agora, que eu gostei bastante desse esquema. Vou até baixar um pouquinho os volantes para ficar mais claro. Que foi isso aqui, rapaziada. Falando sobre o nosso bloco ofensivo, que eu acho que foi o que mais chamou a atenção, né? O Atlético tinha o Zappelli como camisa 10, o Canobio flutuando bastante entre direita e esquerda, mas principalmente aqui pelo lado direito, Esquivel e Godoy pelos lados. Eu acho que o grande mérito do Kuka nesse jogo foi unir os três jogadores mais criativos do Atlético. Foi aproximar os três jogadores mais criativos do Atlético. E quando você aproxima esses caras, a tendência é que, bom, talento perto de talento, naturalmente vai te dar um retorno. Naturalmente vai fazer você ter ali mais soluções ofensivas. Então, por exemplo, quando você tinha Esquivel e Léo Godoy atacando pelos lados, o que era possível? Era possível até o Zappelli se desprender dessa zona de criação e pisar na área, porque a jogada estava sendo construída pelos lados. E quando você tinha o Zappelli construído por dentro, em muitos momentos, você tinha Esquivel e Godoy avançando ainda mais. Então, era um compensando o outro, um jogando a partir do outro, é óbvio. Em alguns momentos, o Zappelli colando na esquerda para tabelar com o Esquivel, saiu o gol assim. Em outros momentos, era o Zappelli junto com o Godoy, como, por exemplo, foi no gol do Fernandinho, que os dois se aproximaram. Então, o Godoy, ah, mas derrou o passe ali na assistência. Mas deu duas assistências. O Esquivel deu uma assistência e criou várias jogadas. O Zappelli, então, nem se fala. Gol, assistência, participou dos outros dois gols, dois passes decisivos. Então, acho que o grande mérito foi ter esses caras mais próximos. Principalmente quando o Atlético tinha a bola no ataque, principalmente quando o Atlético circulava a bola no ataque. Porque em muitos momentos, o Atlético empurrou o adversário para trás, só que o adversário estava muito fechadinho. E quando o adversário está muito fechadinho, você tem que dar um jeito de encontrar uma solução. Quando o adversário está muito fechadinho, você tem que dar um jeito de encontrar um espaço ali. E foi muito a partir da troca desses três jogadores que a gente encontrou esse espaço. E a partir desse traço criativo que o nosso sistema ofensivo tinha, a gente foi fazendo os gols, a gente foi produzindo chances, a gente foi permitindo que o Mastriani também entrasse nessa dança. Porque o Mastriani não é um jogador para ficar só recebendo bola. O Mastriani em muitos momentos baixou para ajudar a construir. Até mesmo dentro da área, quando o Atlético empurrava mesmo o Ameliano para trás, o Mastriani sempre era uma peça que segurava um, dois zagueiros. O trabalho de construção do Mastriani sempre é muito importante e até mesmo do Canobi. O Canobi perdeu algumas bolas ali, mas o primeiro gol sai de uma jogada dele, também participa ali de outro lance de gol. Então, assim, um jogador que, pelo menos nas transições, nessas arrastadas com a bola, e como ele estava numa zona central, mais perto do gol, possibilitou que o Canobi também levasse um pouco mais de perigo. Ah, Thiago, você apostaria no esquema de três zagueiros de forma definitiva daqui para frente? Não. Eu gosto do 4-4-2. Eu ainda não abriria a mão de você ter Zapele e Christian. É uma aposta que eu tenho de maneira muito significativa na temporada. Ah, Thiago, mas o Christian não pode jogar no lugar do Alex Santana? Eu acho que aquela vaga ali, a partir de agora, se a gente for jogar com três zagueiros, é do Eric, tá? O Eric está fazendo por merecer ser titular absoluto desse tipo. Eu ainda jogaria no 4-4-2. Tentaria dar um jeito de os volantes darem segurança para mesmo no 4-4-2 o Léo Godói e o Esquivel subirem. Mas eu sinto que é um esquema que o Atlético pode utilizar bem. Eu sinto que é um esquema que o Atlético pode aproveitar bem. Repito, não foi porque a gente jogou com três zagueiros que a gente não conseguiu defender, que a gente não conseguiu encaixar ali na marcação do adversário. Foi muito mais por causa dos nossos volantes. Mas, repito, quando você tiver Zapeli, Esquivel, Godói e até mesmo o Fernandinho próximos, que são os jogadores mais talentosos, o Atlético vai ter retorno. E o esquema que o Cuca desenhou possibilitou que esses jogadores ficassem próximos, possibilitou que o Atlético tivesse os jogadores mais criativos numa zona onde essa criatividade naturalmente daria retorno. Valeu, pessoal? Tamo junto, heróis. Forte abraço! Tua! Tua!